Ai, 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 droga, o índice é o time Ai, 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 droga, o índice é o time Ai, 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 droga, o índice é o time Ai, ai, droga, o índice é o time Ai, droga, o índice é o time Ai, ai, droga, o índice é o time Ai, droga, o índice é o time Ai, droga, o índice é o time Amém 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 Amém